Em nome da prefeitura municipal de Maceió, prefeito JHC Ó, vem só de falar uma coisa Aqui hoje só tem gente boa Só tem gente boa, Maceió e Pedro tá aqui Tem gente do clima bom aí, no clima bom Tem gente do tabuleiro, do tabuleiro Tem gente do inferno velho Vamos esperar aí Tem gente do centro da cidade Conta velho, conta velho, conta velho Já tem nunca Resumindo, aqui tá a mistura de todas as tribos Estamos recebendo aqui um monte de gente boa Um monte de músicos renomados Nosso amigo Léo Batera tava ali na estrada Tem o Hernandes Tem aqui na frente, ó Nosso amigo Limpaz Já foi vocalista da banda Carisma Tem lá a sua assinatura lá, viu brother Marina, que bom te ver, viu Um cheiro no fundo do coração Então, mais uma vez Vamos lá, todo mundo de mãozinha pra cima Ele é dia positiva Pra receber ela A melhor banda de forró do Brasil Com vocês Banda Banda Magnífico 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 A melhoralnya da gente boa Ensino Aplausos 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 No seu coração, eu sei muito a dizer Eu vou lhe dar você O coro mais bonito do Brasil Pra deixar você no céu, pra ficar bonito Você é óbvio, balança em casa, vem! E cristal pegado, não vola jamais Só o ferido, não vola Mais alto, mais alto! E a desesperada, não vola pra lá Bem que eu juro, não vola mais, não vola mais Cristal pegado, não vola jamais Sonhos feridos, não cura, não sai Pega e esqueceu, não vola Atrás, vem e eu juro E te abraço, nunca mais Só que fico Gente, que a gente gostou Eu te quero Amor Eu sempre puro e sou O seu verdadeiro amor Amor Eu sempre puro Eu sempre puro Pra derrubar O que houve entre nós dois dois Só o tempo Amor 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 Amor